Fala meu amigo, tudo bem com você? Eu sou o Johnny do Carmo e é um prazer enorme estar aqui. Se você ainda não me conhece, então saiba que eu sou um músico e historiador, além de ser um grande fã da boa música ao redor do mundo. Me pediram pra trazer a Pelagueia de volta aqui pro canal. E o que você não me pede chorando que eu faço sorrindo, né? Pelagueia é uma cantora sensacional, mas aqui ela tá acompanhada pelo Kubansky com o Kazaki. Kubansky Kazaki Kor. Acho que é isso. Acho que eu falei errado. O nome da música é Yubo Bratsy Yubo. Esse acho que foi mais fácil. Mas não tem problema se eu errei ou se eu acertei, foi sem querer eu erro, se eu acertei que bom. O importante é a gente ouvir essa música e essa voz sensacional da Pelagueia. Sente-se confortavelmente aí no seu sofá, na sua cama, na cadeira, no trono, enfim, onde você quiser. Compartilha esse vídeo aí com seus amigos, com seus parentes, com aquela galera que tá te devendo uma grana. Agora, se você tiver devendo, é melhor não mandar mensagem não, né? Cara, deixa quieto. E vem reagir comigo. E vem reagir comigo. E vem reagir comigo. A CIDADE NO BRASIL Ela começou a música bem grave, voz de peito No refrão ela subiu um pouquinho, atingiu aí a nota de cabeça No meio da frase, o que é impressionante Se eu já não conhecesse a Pelaguer eu já ia ficar impressionado por aqui Mas eu sei que ela é incrível e ela consegue fazer muito mais do que isso Eu tenho certeza, ainda mais acompanhada por esse coral Que eu também sei como é, cara O resultado só pode ficar lindo E a segunda arma em meu coração Com nosso atamano, eu não tenho que ter essa vida. Seja na pular, vai sair do outro. Meu amigo, vai esquecer sobre mim. O tom da música é bastante melancólico, né? Eu não sei o sentimento que o povo russo tem em relação a essa música. Eu peguei a letra aqui em inglês no vídeo e tô vendo que é uma letra que fala sobre um soldado, ao que me parece, um soldado que é ferido em batalha, que tem inclusive o seu cavalo ferido e ele tá sofrendo, acho que é isso, sofrendo dores e pensando na perda dos familiares dele também. É isso. E como eu tô vendo que tem muita gente fardada na plateia, eu creio que seja uma música que tenha um cunho militar forte na russa. Me corrija se eu tiver errado aí. É lindíssimo, né? Esse peso que o coral dá, eles entram fazendo aquela... A gente chama de cama pro artista solo, que no caso é a Pelagueia, se destacar, né? E aquelas vozes todas desses rapazes cantando com ela deixa a música com um peso muito gostoso, muito agradável. Fica uma música lindíssima de se ouvir. A gente chama de uma música lindíssima de se ouvir. A gente chama de uma música lindíssima de se ouvir. A gente chama de uma música lindíssima de se ouvir. A gente chama de uma música lindíssima de se ouvir. É bom observar também que a música, a parte instrumental e a interpretação dos cantores e da própria Pelagueia também, ela vai crescendo, né? Conforme a música vai avançando, ela vai ficando mais forte, mais poderosa. Isso faz com que a gente entre na música. A gente chama de uma música lindíssima de se ouvir. A gente chama de uma música lindíssima de se ouvir. A gente chama de uma música lindíssima de se ouvir. Cara, que final espetacular, poderoso. Eu gostei particularmente daquela parte onde para o instrumental e ficam só os cantores e ela. Aquilo é lindo, cara. Maravilhoso, é uma coisa muito bonita. Mas é claro, né, meu amigo? Essa é a minha opinião. Eu quero saber a sua. Então vai aí nos comentários e já... Eita aí que eu quero ver. Se você gostou, então se inscreva aqui no canal, porque eu só trago artistas sensacionais. Assim como a Pelagueia. E é isso, meu amigo. Eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí